Mais uma semana o programa já começa com informações ao vivo, Guilherme Pierangeli tem esses detalhes de como foi amanhã do primeiro dia útil com as novas regras do Plano São Paulo. Boa tarde pra você, Guilherme. Boa tarde, Stefano e Leandre, ouvintes do estúdio CBN. Foi uma manhã de movimento normal, não estava nem tão tranquilo, nem tão movimentado. Estava um movimento médio na manhã de hoje, no calçadão da 13 de maio. Hoje que é o primeiro dia útil após uma pequena mudança na fase de transição do Plano São Paulo. Essas mudanças foram anunciadas na sexta-feira pelo governador João Dória. Elas são as seguintes, o comércio e os restaurantes podem abrir agora até às 9 da noite. Antes eles poderiam ficar abertos até às 8 da noite. Então a extensão aí tem mais uma hora no funcionamento dos estabelecimentos. Outra mudança é que eles podem receber agora 30% da capacidade. Até então, até sexta-feira, esse número era de 25%. Como consequência dessa prorrogação do horário do comércio e restaurantes, que agora vai até às 9 da noite, não mais até às 8, também foi prorrogado o toque de recolher, que agora tem início às 9 da noite também e vai até às 5 da manhã. E também uma outra mudança aqui na cidade. Há um rigor menor nessa fiscalização. Tivemos um probleminha técnico aí na fala de Guilherme Perangeli. Daqui a pouco ele volta e traz o finalzinho aí desses detalhes. Complementa as informações importantes que ele estava trazendo, dando esses detalhes desse início, desse primeiro dia útil com essas novas regras. Há umas alterações que de início parecem pequenas, mas faz uma diferença para o comerciante, com certeza, né, Stephanie? Sim, sempre, né? O comerciante que pede aí por maiores flexibilizações, né? Inclusive, Guilherme Perangeli está de volta. Você nos ouve agora, Guilherme? Oi, me ouve, Stephanie? Sim, pode finalizar. Complementando, então, não há mais aquela regra de apenas uma pessoa por família em supermercados, padarias e lojas de conveniência. E também não há mais a possibilidade de levar para a delegacia quem descumprir o toque de recolher. Porém, segue sendo prevista a detenção para pessoas flagradas em festas clandestinas ou encontros familiares com 10 pessoas ou mais. Essas mudanças começaram a vigorar no último sábado e hoje é o primeiro dia útil, então, que elas estão vigorando. E na mesma ocasião em que houve o anúncio dessas mudanças na coletiva do Governo do Estado na última sexta, também teve a prorrogação da fase de transição, que agora vai até o dia 23 de maio, Stephanie. Muito obrigada pelas suas informações, Guilherme Perangeli.